Durante a noite desta terça-feira, a equipe da Patrulha Rural do 3º Batalhão de Polícia Militar realizou uma grande apreensão de cigarros do Paraguai. A ação da Polícia Militar aconteceu na área rural de Itapejara do Oeste. A carga estava sendo transportada por um Logan. Ao cruzar por um veículo Logan, ele tentou empreender fuga, foi feito acompanhamento abordado e foi localizado dentro do veículo aproximadamente 500 pacotes de cigarro oriundos do Paraguai. Segundo o motorista, que era um menor, 17 anos, estaria levando para a cidade do Coronel Vivida.